Oi gente, eu sou a Nara Beatriz. Oiê, eu sou a Sara. Vocês já viram ela no outro vídeo, pra quem não viu, vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? A gente é quase irmão, somos primos e irmãs. Então, hoje a gente vai fazer uma tag pra vocês, primas e irmãs. Ela tem 10 perguntas. A primeira pergunta, quem é maior? A Nara. Eu. Segunda, qual é a diferença de idade? Um mês e alguns dias. Alguns dias. Alguns dias. Terceira pergunta, qual é o apelido entre vocês? Sarinha. Narinha. É, você quase me lembrou e eu tô pra estar espirrada de novo. Quarta pergunta, qual de vocês é mais boba? Que sentido? Essa pergunta não fez sentido, né? Tipo assim, de fazer graça? Deve ser, né? Deve ser, tipo de fazer graça. As duas. As duas. Somos umas bobas alegres, né? Como vocês viram no outro vídeo também. Quinta pergunta, o que você... Ah, meu Deus, aí traz pra mim ver. Tá bom, eu acho. Quinta pergunta, o que você faz que a irrita? O que você faz que te irrita? Ah, não sei. Mas não sei. Quando a gente estudava, você gostava que punha as canetas certinhas. Aí eu ia e bagunçava tudo. Ah, tá. Isso me irritava. Isso te irritava. E o que é que te irritava? Eu sei o que te irritava. Eu gritava muito na escola. Eu não sei. E tinha o dia que ela tava com dor de cabeça, eu continuava gritando. Tava ali. É, agora no momento não tem nada então, né? É só quando a gente estudava junto mesmo. Sexta pergunta, conte uma história engraçada. Temos vários. Vamos contar uma. A gente era muito bagunceira, gente. Pode não conhecer. Mas acho que parece. Nossa carinha conta. Não, nem um pouco. Não, mas a carinha... Tinha quietinha. É, peraí. Então, vamos contar uma história. Começa aí. Eu? É. Um dia... É que você sabe mais do começo. Teve um dia, uma vez, que a gente tava na escola e o povo lá falou que a gente tinha pegado a recuperação. É, a gente já tinha terminado de estudar, né? É. Aí eles tinham falado... Que a gente devia ir pra lá e tal. Pra ir pra recuperação, né? É, aí a gente chegou lá... E não tínhamos pegado a recuperação. E não tinha. Era mentira. E aí nós fomos com muita raiva. Aí, em meio de deixar a gente ir embora, eles colocaram a gente a ajudar o menino, né? É, ajudar o menino lá a fazer umas atividades lá. Porque ele tava de recuperação. É. Aí, o que que foi? Aí a gente ficou com muita raiva, porque a gente não tinha pegado a recuperação. Por que que eles mentiram pra gente e falaram pra gente ir? Foi alunos, né? Que falaram pra gente. Aí, a gente ficou com muita raiva e falou assim, vamos quebrar essa escola, vamos botar fogo nessa escola. Vamos botar fogo. A gente não pôs fogo, literalmente. Aí, um povo lá deixou uma Coca-Cola lá em cima da mesa e não deu pra nós, né? Numa sala de aula lá. Aí, tinha pouca gente na escola, porque era recuperação, né? As pessoas foram e saíram da sala e deixaram a Coca em cima da mesa. Falou, não, esquece a Coca, não vai beber essa Coca. Aí a gente foi lá, bebeu um pouco da Coca e foi lá e colocou água dentro da Coca. Pra eles não repararem, não sentirem a falta do que a gente bebeu. É. Sétima pergunta. Quais são as qualidades e os defeitos? Você é paciente, né, Rússia? Estou. Você não é nervosa, né? É uma qualidade. Agora, defeitos? Peraí pra você ver, ela não sabe qualidade. Olha, ela é amiga. É. Ah, tá. Agora, defeitos? Não temos defeitos. Não temos defeitos. Só que não. Defeito, danada. Quando ela quer uma coisa, ela tem que conseguir que ela tenha uma qualidade. Mas isso é defeito, não? Não, acho. É, porque é isso... Não, mas assim, eu digo no sentido, assim, de bagunça, entendeu? Ah, tá. E você, deixa eu pensar. Não me ajudei na hora. Eu? É. Ela escolhe demais. Ah, é. É, está escolhendo muito os pretendentes dela. Só que não. É, isso é o defeito dela. Não. Já quer casar, mas ela escolhe demais. Sim. É. Mentira, não. Vai ficar pra titia. É, eu já fiquei pra titia, né? É, titia você já é, né? Mas sem pensar, não, ainda tem tempo. Não tem esperanças pra mim. A esperança é a última que mostra. Oitava pergunta. Três coisas que a faz feliz. Comer chocolate? Verdade. Passear? Tirar leite. Não é sempre. Não é sempre. É, guardando lá. Já sei. No lugar de tirar leite, fazer bagunça. É. É. É, mas legal. Ué, tirar fotos. Nossa, sou uma aluga da foto. É. Teve gente que ajudou ali, sabe? É, tirar fotos, fazer vídeos. Não, mas isso é quase a mesma coisa. Fotos e vídeos são diferentes. E colocar fogo na escola. Nossa. Na época da escola, né? Mas agora não era mais. Agora deixa o povo ser feliz. Deixa eles colocar fogo. Nona pergunta. Qual foi a maior aventura que passaram juntas? Então, a maior, assim, a gente não pode contar, né? Fui nessa parte. Mas uma que foi legal foi o dia que a gente fechou as portas lá do túnel. Aqui na escola tinha um túnel que a gente fechava as quatro portas e ficava um breu lá dentro. E eu morri de medo de escuro. Ainda tem um pouco, mas tinha mais. Aí a Sarah foi. Nós fechamos essas portas lá e... E essa época foi a época da recuperação. Ou, esse dia da recuperação a gente fez muito bagunça porque a gente ficou com muita raiva. Aí a gente fechou lá e a Sarah ficava... Eu, ah, tô com medo, ah, tô com medo. Na hora só tava cada grito. Aí, essa foi uma aventura legal. E aí a gente jogava água nas mesas lá no cantinho. Aí as mulheres iam lá e falavam, gente, mas que água é essa aqui? Porque a gente jogava enquanto elas não tavam lá. Aí depois elas chegavam lá e falavam, mas que água é essa aqui? O que aconteceu? Que tu sei o quê? Aí a gente ia e falava, ah, eu acho que aquele cano lá estourou, aconteceu alguma coisa assim. E ficava lá morrendo, né? Foi muito legal. Foi legal. Mas tem algumas outras coisas mais legais também, mas agora a gente não tem medo. Então, a última pergunta. Qual foi o momento que ela mais precisou da sua ajuda? Vai, conta aí. Que eu mais precisei, mas tipo, ela não me ajudou. Quando a gente foi pra nadar, aí o vô dela falou, não demora, não demora. Aí a Nara, muito enroladinha, não, vai ficar aqui mais um pouquinho. É que ele falou assim, fica até tal hora. E era muito pouco tempo. Aí eu, Nara, vambora, vambora, vambora. Aí na hora que a gente vai embora, o vô dela chegou. Chegou, aí pegou ela. Chegou com uma varinha pra bater. Com uma varinha pra bater. E eu precisei da ajuda da Sarah, mas ela não podia fazer nada, né? Eu não podia fazer nada. Então, eu ia pegar o vô dela e bater. Ah, menina, não podia. O vô dela, sabe? Nossa, vô. Depois você vem pra gente fazer mais tags, mais desafios, né? Que foi legal aquele outro desafio. E espero que vocês tenham gostado. Ela não tá muito tímida hoje. É. Então, você quer que te sigam nas redes sociais? No Facebook? Então, pode. Eu falo seu Facebook. Tá, Sarah Patrícia. No Facebook. Tá. E o meu é Instagram. Vocês me sigam lá no Instagram, tá bom? Naora Beatriz com dois E no final. Deixa o like se você tiver gostado. E deixa o dislike se você não tiver gostado. E fala aqui abaixo porque você não gostou. Até mais. Beijo. Tchau. Até mais.